Quando os alunos desistem do curso de inglês, as maiores desculpas que eu escuto são essas. Ah, teacher! Demora muito pra aprender inglês! Tem gente que aprende inglês em 2, 3 anos. Você acha muito? Todo esse tempo? Quando é que foi a Copa do Mundo aqui no Brasil? 3 anos atrás, né? Hoje já é 2017. Passou voando. Quantas vezes esse ano você já viu uma criança de 2, 3 anos e pensou assim... Nossa, como ela cresceu! Porque há 2, 3 anos atrás você tinha conhecido essa criança bebezinha, né? E agora ela tá aí, ó, grandona. Passou voando o tempo, né? Passa rápido, meu filho. Ou então eu escuto essa aqui... Ah, teacher! Eu não tenho tempo! É difícil conciliar família, trabalho, filhos, faculdade, etc, etc. Gente, eu sei que a nossa vida é toda corrida, toda atribulada. A gente vive em uma sociedade, uma sociedade onde o tempo é algo valiosíssimo. E o tempo é algo cada vez mais escasso. Mas se você não arrumar tempo pro inglês agora, depois você vai sofrer as consequências. Escuta o que eu tô falando. Se você não aprender inglês agora, no futuro, você pode perder uma incrível oportunidade de emprego, uma oportunidade de fazer negócios com outros países, se você é empreendedor, sabe? Trabalha com exportação de produtos. E você pode deixar de interagir com pessoas e conhecer várias pessoas que podem agregar na sua vida. Vai que você se apaixona por um gringo, uma gringa e você não sabe falar inglês. Não vai saber falar a língua deles. E aí, como é que fica? Não vai rolar o amor, sabe? Não vai dar certo. É verdade. Quer um exemplo? Você se lembra daquele fã da Katy Perry que subiu no palco e não conseguiu interagir com ela porque não sabia falar muito bem inglês? Aquele cara deve se arrepender até hoje de não ter aprendido inglês antes. Ele poderia até ter conversado mais com ela, sabe? Interagido ali com a Katy Perry. Pô, a ídolo dele tá na frente ali. Meu querido learner, aprenda inglês hoje mesmo, ok? Daqui dois, três anos, o inglês vai aparecer na sua vida. Ah, vai. Uma hora ou outra ele sempre aparece, meu amigo. E aí, você tem que estar preparado. Like nesse vídeo se gostou. Se não gostou também, não tem problema. Deixa um dislike e a gente continua amigo, beleza? É muito importante pra mim a sua avaliação. What's up, learners? Pra você que ficou até o final desse vídeo, deixa eu te dar os meus parabéns. Congratulations, pois você é um inscrito de verdade que prestigia este canal com a sua audiência. Thank you very much. Thank you. E eu tenho um convite muito especial pra você. Entre os dias 21 e 25 de agosto, eu vou realizar um evento online chamado Inglês na Sua Vida. É um evento 100% focado no aprendizado de inglês para o público adulto. Você que precisa do inglês por causa do seu trabalho, para empreender, viajar, ou até por motivos pessoais, como ouvir músicas, assistir filmes e seriados em inglês, você não pode ficar de fora desse evento, porque ele foi feito pra você. Pra participar é muito simples, basta ter um computador, um celular ou um tablet conectado à internet. E você também vai ter que fazer o seu cadastro, clicando aqui no link na descrição, é o primeiro link. Você vai preencher um cadastro rapidinho, very fast, super fast, não demora nem um minutinho. E pronto, sua vaga está garantida. Então nos vemos lá, no evento Inglês na Sua Vida. Thank you very much, see you around, bye.